Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Minecraft. Hoje vamos continuar explorando aquela caverninha cavernosa. E vamos ver se encontramos ouro ou diamante, quem sabe. No último episódio eu comecei a fazer lá. Fiz esse daqui. Fiz um baúzinho pra guardar as coisas que eu peguei. Que é óbvio que provavelmente eu vou me perder aqui, né? Mas vamos lá, vamos... Eu poderia ter uma fortaleza, mas deixa pra lá. Vamos pra baixo. Ai, caiu. Foi mal, cara. Você caiu. Ô, 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 ô. Pra onde temos aqui? Pra onde deu aí? Pra cá. Ok, tem um negócio aqui, né? Tem outro lado aqui. Ah, tem que ser... Ah, cara. Você aqui de novo? Você. Pera aí, calma. Poxa, pelo menos coisa, tá? Hum... Que cara mais... insuportável, cara. Vamos ver o que temos aqui... Desse lado temos ferro. Eu escutei e parece que tem uma aranha aqui, velho. Poxa. Por favor, que não esteja de novo lá. Aí. Olha onde tá. Ô, belezinha. Vem cá. Vem cá, aranha. Vem cá. Eu quero bater uma aranha com isso. Não... Opa. Quase que eu ia quebrando... Ai, acho que pedregulha. Acho que pedregulha. Eu ia quebrando aí, mas não é pra quebrar o pedregulha. Ela pode quebrar o ferrinho. Não é porque ferro que é bom. Mas esse daqui eu vou ter que destruir o pedregulho também porque o ferro tá aí embaixo. E do lado. E do outro lado. E vamos... Ahn... Bom, vamos voltar lá. Nossa, eu tenho três carninhas. Se eu morrer aqui, morri. E vou lá. De onde veio isso? Caramba. Creeper maluco. Creeper danado. De onde veio o que? Cara, é simples, velho. Caiu. Sinto muito. Eu pulo, né? Haha, pulei. Nossa. Creeper tá destruindo tudo aqui. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome aqui. Qualquer coisa pra explorar. Que coisa pra explorar. E o que? Quem que tá botando em mim? Ahn, não não. Espera aí. Eu estou escutando. Mas eu estou escutando. É... Zumbi do lado, vamos extrair mais ferro, olha aqui tem bastante ferro aqui, é uma mina de ferro, né, mina de ouro, não estou extraindo ouro, se fosse ouro eu diria que é uma mina de ouro, olha só, eu vou meter na mina de ferro aqui agora de novo, onde fica a saída cara, olha pra isso, não, não é aqui não, estou perdido de novo, com certeza se perdeu cara, tipo, olha aqui, uhul, caí, tem um creeper, creeper, viadinho creeper, sai daqui, pode isso, pode ir, um creeper maroto, ó, explodiu na hora aí, paum, cavernoso aqui, de novo vamos lá, filho da mãe, esses creeper velho aqui, tá, tem um respawn por aqui, só pode, aqui, do nada velho, aí eu vou explodir atrás dele, olha só como eu sou bonzinho, haha, não, só pode ficar, aí ó, ô, zumbi, sai daqui, tá, você não foi convidado pra festa não, eu gosto de um creeper vindo de não sei aonde e você também, né, colocar esse Esse negócio aqui tá salvando, eu arraso né? Relaxa cara, você vai conseguir alguma coisa aqui. Caramba, se continuar assim eu vou colocar no pacífico né? Aí vai dar certo, pacífico é bom. Só não pode ser o pacífico que eu vou ensinar, aí vai vir o nome de Jagger. Não, como que mais é o nome? Kaiju. É, Kaiju. Aí piorou, aí o garoto fica louco. Olha, mais ferro. Eu me perdi né? Tem que ser. Minha direção lá. É uma maravilha minha senso de direção aqui velho. Agora eu tô me perdido aqui. Tô até percado né? Tem um negócio aqui? Ó, um zumbi. Cai na lava zumbi, cai na lava. Ah, um esqueleto também. Sai daqui. É, eu caí por aqui. Pronto, eu tô subindo. Tinha que ser o Kriper mesmo né? Que maravilha aquele Kriper. Não, esse aqui. É, destruiu meu... Tinha que ser o Kriper. Pronto. Era aqui. Que eu tinha que ir pra cima. E parece que tem... Ah, me seguiu você? Me seguiu? Você tá me seguindo? Pô, não é pra me seguir. Já falei. Cadê? Cadê? Não é pra me seguir, seu puto. Ih, fiquei sem armadura cara. Armadura de ferro. Ah, preciso subir. Sai, sai, sai. Senão eu morri. Senão eu morri. Opa. No lugar certo. Sim, sim. Isso daqui era a escadinha. Ih, manezão mesmo. O que? Pegar o Nelski. Vê esse. Ah, qual que é o de ferro? É isso daqui. Opa. T2. Vou colocar um. Opa. 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 Eu acho que nem assim. Opa. Opa. É melhor fazer alguma coisa aqui né? Como esse... Esse ferrinho. Vamos ver aqui. Armadura também de ferro. Opa. Que é paciente. Torso. Vou fazer isso, agora é só esperar aqui, agora é só fazer. Bom, vamos equipar, porque eu não quero ficar sem equipamento de proteção, seria horrível. Pronto, está equipadinho. Agora tem que fazer a espada de pedra. Pronto, mais três. Agora sim, eu vejo. Agora eu sento protegido. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Pronto, acho que isso aqui está de boa. Vamos explorar essa caverna, que delícia de caverna. É provavelmente que eu não sua por um bom período de tempo. Então depois, no próximo episódio eu vou fazer isso no modo pacífico, pois se eu não fizer, se não vai ter muitos monstros e eu vou querer sair do jogo. Que jogo? Estou falando da caverna. Tem que sair da caverna aqui. Não! Burro! Minha idiota! Sobe! Sobe bicho! Ok! Ok! Vamos ver agora como eu vou subir para lá, né? Vou fazer um caminho. Vou fazer um caminho. Vou subir. Agora eu preciso de uma tocha. Uma tocha linda. É... 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 Eu tenho isso... Eu só tenho duas picaretas, cara. Ah, vou ver lá os... Os Paranauê. Os Erguidum de novo. É... Já sei, já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ver. Darkmas. Vai. Pronto. Tá feito. Agora eu vou botar lá para cima. Outra coisa. Colocar... É... Algo aqui, né? E... Rapaz. Pulando para cá. Tem que fazer uma picareta de ferro também, né? Picareta de metal ali. Peraí. Tem ferro aqui? Aham. Quase que eu li... Escavando desse lado também. Bom. Vamos ver aqui. Tem uns 16... É... Bom. Pega tudo aqui. Abra aqui. Fazer picareta de madeira. Não, né? Esse daqui. Dois. Dois. Três. Guardo aqui. Guardo... Dois. Mas é bem pessoal. A gente fica por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostaram deixe o like. São os favoritos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se estiver vendo um vídeo em outro local, vá no YouTube e se inscreva também. Até mais. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.